Eu sempre passei por ela, mas eu nunca fui notado Será que eu era tão feio, ou porque não tinha uns trocado Mas aí o mundo deu voltas, mundo me girou ao meu favor Lembro de quando me negava, mas eu não guardo rancor Ela me viu encostar na banca, com várias gata do lado E não me cumprimentou, porque eu tinha cara de brabo E o comentário entre elas, que eu mudei depois da mídia Mal sabe, nós é maloca, desenrola mesmo a fita É a nossa fiel de responsa, nós não troca, nós investe Silicone, manicure, celular, iPhone, Red No pescoço da novinha, uma prata de 12 fios Bolsa da Louis Vuitton, sortinho Planet Girl Ela que tá agitando moda, com os bailes de favela Se ela chama no problema, desenrola nas ideias Eu que deixei ela treinada contra todos esses comédia Se se abrir que nem uma flor, ela te escala pra reserva Muitos bebem nas costas, poucos colo pra somar Já vencei em desistir, mas isso não vai rolar Porque é desde minha razão que nós tá nessa sintonia Entreguei nas mãos de Deus, taquei as letras na mídia É só as melodia monstra, sempre uma nova levada Nós não tá de brincadeira, quer levar o troféu pra casa É, quer levar o troféu pra casa Mas foi crescendo na humildade que nós chegou lá Te despertei curiosidade até tu se tocar Se num lixão nasce flor, isso não tem como mudar E a frase pra vela venceu, vira um ditado popular Mas foi crescendo na humildade que nós chegou lá Te despertei curiosidade até tu se tocar Se num lixão nasce flor, isso não tem como mudar E a frase pra vela venceu, vira um ditado popular E aí, DJ Soneca, então pega Caralho, Soneca tá produzindo de... Pode avisar, pode avisar, pode avisar É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo